Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor doutor Marcos Luiz Santos e agora ensinarei a como utilizar a plataforma computacional Pay-Off Matrix para os métodos de tomada de decisão sobre risco. Essa plataforma eu desenvolvi com os meus alunos do Instituto Militar de Engenharia. Bem, então vamos acessar aqui a plataforma. Vocês irão digitar www.payoffmatrix.com.br Então, já apareceu aqui, Pay-Off Matrix, aqui em cima, .com.br. Então, vai lá, Enter, e aí acessamos a plataforma computacional. Bem, a plataforma trabalha com dois grupos de métodos. Ela trabalha com métodos de tomada de decisão sobre risco e para métodos de tomada de decisão sobre incerteza. Logo que nós entramos aqui no site, na plataforma, o default dela está para decisões sobre incerteza. E nós já fizemos um tutorial também, um vídeo para tomada de decisão sobre incerteza. Então, aqui você precisa vir aqui e setar aqui para decisão sobre risco. Então, eu venho aqui, ó, decisão sobre risco. E aí, automaticamente, ele já mudou, né, já mudou a memória de cálculo do sistema. Decisão tomada sobre incerteza nós calculamos de uma maneira e para decisão tomada sobre risco calculamos de outra maneira. São outros métodos. resultados. E aí, ele abre aqui, ó, ele já abre uma matriz muito fácil de mexer, muito intuitiva, é super simples de introduzir os dados dela. Então, vamos supor que eu tenho uma situação em que eu tenho duas opções, eu tenho duas alternativas. Ou, é, sei lá, eu tenho uma fábrica e aí, eu tenho três alternativas, três ações estratégicas que eu posso tomar para a fabricação de uma determinada peça. Então, eu posso, é, vamos supor, então venho aqui, ó, em alternativa, eu vou colocar aqui o nome da ação. Então, eu posso montar uma fábrica, montar uma fábrica nova, por exemplo, montar uma fábrica nova. Então, ele já colocou lá, né, ó, montar uma fábrica nova. Então, alternativa 2, eu posso aumentar a produção das fábricas existentes. Salvar. Então, tem lá. E aí, por exemplo, se eu tiver mais alguma ação estratégica que eu posso tomar, eu vou adicionar aqui a alternativa, esse botãozinho verde, adicionar, ele abre lá, ó, alternativa 3. E assim, eu posso adicionar quantas alternativas eu quiser. Eu posso ir adicionando, ó, ou eu posso remover a alternativa. Então, vamos deixar aqui 3. Então, eu vou colocar aqui, eu posso montar uma fábrica nova, eu posso aumentar a produção das fábricas existentes, ou eu posso terceirizar a produção. terceirizar a produção. Pronto. Então, 3 ações estratégicas que a auto-administração pode tomar. E aí, agora vem os estados da natureza, que é aquilo que pode acontecer. Então, nós vamos aqui adicionar estados da natureza. Vamos colocar aí 3 estados da natureza, ó. Então, vem nesse botãozinho verde aqui, adicionar estados da natureza, e aí eu adicionei mais 2. Agora, eu vou preencher com o nome do estado da natureza. Então, vamos colocar aqui, é, demanda, demanda baixa, aqui demanda média, e aqui demanda, demanda alta. Pronto. Bem, é, diferentemente dos métodos de tomada de decisão sobre incerteza, os métodos de tomada de decisão sobre risco, nós conhecemos os fatores de risco, e além disso, conhecemos também as probabilidades, ou seja, a probabilidade de cada fator acontecer. Então, vamos supor que eu sei que a probabilidade da demanda média é de 50%. Então, eu venho aqui e coloco, ó, ele pede o valor entre 0 e 1, então coloco lá 0,5, 50%, salvado. Vamos supor que a demanda alta seja de 30%, então eu coloco lá 0,3, salvado. E a demanda baixa, 0,2, salvado. Agora, eu tenho um detalhe muito importante. Repare que o somatório das probabilidades tem que dar 1, que equivale a 100%. Somando tudo o que pode acontecer, essa soma tem que dar 1, que é o total das situações que pode acontecer. Se eu colocar um valor aqui, vamos supor, ao invés de 0,3, se eu colocar, vamos supor, 0,7, ele vai, e apertar aqui em gerar, ele vai me dar uma mensagem de erro. O sistema, ele diz, a soma dos valores das probabilidades deve ser igual a 1. Então, somando aqui, 0,2 com 0,5 dá 0,7, esse aqui obrigatoriamente tem que ser 0,3, senão vai dar erro. E aqui eu vou preencher agora a matriz com os respectivos valores de retorno a cada estado da natureza. Então, vamos supor, se eu montar uma fábrica nova e a demanda for baixa, eu tomo um prejuízo de 250 milhões. Se a demanda for média, eu ganho 120 milhões. E se a demanda for alta, eu vou ganhar muito. Vamos botar aí, 300, 120, 300. Claro, eu montei uma fábrica nova, então tem que ter uma demanda muito alta para ela poder se pagar. Se eu tiver uma demanda baixa, eu vou ficar com aquele passivo, aquela fábrica, pagando funcionário, água, luz, telefone, estacionamento, e ela vai acabar me dando um prejuízo se a demanda for baixa. Bem, aí se eu aumentar a produção das fábricas existentes? Bem, se eu aumentar a produção, então vamos colocar que aqui ele tem um prejuízo de 100 milhões. Se a demanda for média, eu ganho 180 milhões. E se a demanda for alta, eu vou ganhar muito também, mas eu não vou ganhar tanto quanto se eu tivesse uma fábrica nova. Vamos botar aqui 240 milhões. E se eu terceirizar a produção, o meu prejuízo é mínimo, porque é tudo terceirizado. Vamos botar aí 40 milhões. Claro que 40 milhões é muito, mas em comparação a 100 milhões e a 250 é muito menor. Vamos colocar aqui, para a demanda média, ele tem um ganho de 200 milhões. E para a demanda alta, ele vai ganhar 210 milhões, porque ele não tem uma cadeia de suprimentos que consiga dar conta de uma demanda alta. Pronto, está preenchida a nossa matriz. Então, para utilizar os métodos de decisão tomada sobre risco, o que nós precisamos imputar, quais são os dados que precisam ser inseridos no sistema Pay-off Matrix? Primeiro é o que eu falei, aqui em cima eu tenho que setar decisão sobre risco ou decisão sobre incerteza, no caso, decisão sobre risco. Aí eu vou, primeiro passo, cadastrar as ações estratégicas. Então, eu coloquei lá adicionar alternativa e cadastrei. Montar uma fábrica nova, aumentar a produção das fábricas existentes e terceirizar a produção. Então, estão inseridas as ações estratégicas. Segundo passo, inserir aqui os estados da natureza. Então, eu venho aqui nesse botãozinho verde, adicionar estados da natureza e vou inserir quantos estados da natureza forem necessários. No nosso exemplo, foram três, mas podem ser quatro, cinco, seis, dez estados da natureza. E aí, eu inseri aqui os estados da natureza e coloquei o nome deles. Demanda baixa, demanda média e demanda alta. Quarto passo, inserir os valores das probabilidades de cada estado da natureza. Então, eu coloquei a probabilidade 0,2 de 20%, probabilidade 0,5 de 50%, probabilidade 0,3 de 30%. Lembrando que o somatório das probabilidades tem que dar 1, senão o sistema vai dar uma mensagem de erro. E o último passo, eu vou preencher, o quarto e último passo, eu vou preencher a matriz com a base de dados que eu tiver. No caso aqui, essa é totalmente hipotética. Mas, numa situação real, você terá lá o histórico da empresa, uma base de dados da empresa, seja no RP, no Enterprise Resource Planning da empresa, ou seja, no que for, eu vou ter uma, mesmo que seja até uma opinião de um especialista, mas eu vou ter de onde tirar esses dados aqui para a minha matriz. E aí, pronto, com esses quatro passos simples, super intuitivos, super simples, eu vou clicar aqui em gerar e o sistema já vai gerar os resultados para a gente. Então, o primeiro resultado é o resultado do método da máxima verossimilhança. Ele me diz que a melhor solução é terceirizar a produção. Terceirizar a produção. No segundo método, o método da regra de Bayes, ele também me diz que a melhor decisão é terceirizar a produção. Então, a melhor decisão está aqui, é essa destacada em azul. Então, aqui ele me diz que também a melhor decisão é terceirizar a decisão pelo método de Bayes. E aí, me dando um valor esperado aqui de 150 milhões de retorno. E, além disso, o sistema também monta uma árvore de decisão. Então, ele mostra aqui o que pode acontecer. Eu tenho lá, são três ações que eu posso tomar, montar uma fábrica nova, aumentar a produção das existentes, terceirizar a produção, e aí que ele me diz, baseado lá nos dados da matriz, eu tenho aqui, montar uma fábrica, menos 250, com probabilidade de 20%, 120 milhões, com probabilidade de 50%, 300 milhões, com probabilidade de 30%. Ele coloca tudo isso graficamente aqui, menos 250 milhões com 20%, quer dizer, um prejuízo esperado de 50 milhões, 120 milhões com a probabilidade de 50%, ou seja, 60 milhões de valor esperado, e 300 milhões de retorno com 30% de probabilidade, 90 milhões de valor esperado. E o valor esperado total vai ser a soma desses três valores esperados. Então, o sistema, ele apresenta para a gente também uma ferramenta gráfica, ele apresenta graficamente a solução do problema. E aí, vocês podem me perguntar, mas professor, eu não conheço esses métodos, eu queria estudar, queria me aprofundar um pouco mais em como o sistema calcula esses dois resultados, o resultado apresentado pelo método da máxima verossimilhança e pelo método da regra de Bayes. Bem, nesse caso é muito simples, é só vocês virem aqui, tutorial DTSR, isso aqui é tutorial decisão tomada sobre risco. Clica aqui e ele vai abrir um artigo científico que eu escrevi junto com uma aluna que foi me orientando do SENAI e lá no Instituto Militar de Engenharia. Aplicativo Web Pay-Off Matrix, uma ferramenta de ensino-aprendizagem para os métodos de tomada de decisão sobre risco. Então, ele apresenta aqui, aqui, vamos ver. Ele apresenta uma parte teórica, o que é decisão e aí ele começa aqui, explicando o que é a decisão tomada sobre risco. Então, fala aqui teoria da decisão sobre a ótica de Bayes, então ele fala aqui sobre o método da máxima verossimilhança que é um dos métodos utilizados na plataforma. Então, o que nós fizemos, eu e a Angélica, lá no Instituto Militar de Engenharia? Nós pegamos todas essas equações que vocês estão vendo, todas essas equações e colocamos lá no Pay-Off Matrix de maneira que ele calculasse todos esses resultados automaticamente e mostrasse para a gente qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, não preciso toda vez resolver essas equações na mão e nem na planilha do Excel. E aqui, ele fala um pouco sobre a árvore de decisão que o sistema também apresenta para a gente, o Pay-Off Matrix. E aqui, ela mostra, então, ela explica o que é decisão nesse artigo, explica o que é decisão tomada sobre risco, explica o que é o método de Baix, explica o que é o método da máxima verossimilhança e depois, no artigo, mostra um exemplo prático, um exemplo prático, aqui, exemplo de aplicação. E nós pegamos esse exemplo aqui e utilizamos o sistema Pay-Off Matrix. Então, aqui, o artigo explica passo a passo como inserir esses dados no Pay-Off Matrix. Então, a criação e remoção das alternativas, a edição da alternativa, como é que eu adiciono ou removo estados da natureza, aí aqui diz que o somatório das probabilidades tem que ser 1. Então, aqui, isso que eu acabei de fazer com vocês, explicando como introduzir esses dados no sistema, o artigo científico também explica que passo a passo como inserir esses dados e como interpretar os seus resultados. Então, qualquer dúvida pode ser tirada de maneira muito simples, muito rápida, por meio desse artigo, aqui, a árvore de decisão, por meio desse artigo que consta lá na nossa plataforma computacional. Bem, então, era isso que eu tinha para falar. Deixa eu descompartilhar aqui, stop share. Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado do tutorial. Tentei fazer da maneira mais simples possível. A ferramenta é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva que você consegue gerar resultados extremamente relevantes para a organização, fazendo com que seja feita uma análise de risco mais consistente e apoiando a decisão da auto-administração de maneira mais simples e acertiva. Então, é isso. Muito obrigado e até breve. Tchau. 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 O que é isso?